Fiz comprinhas na Sephora aqui do Brasil, comprei algumas novidades e coisas que eu tava curiosa pra testar e vou testar tudo com vocês. Oi, gente! Tudo bom com vocês? É isso mesmo, eu passei na Sephora à procura de um item específico e saí de lá com vocês. Ai, Jana, mas então por que você comprou? Porque eu fui trouxa e eu pensei, vou testar junto com vocês esses seis itens que eu comprei. E assim, sabe quanto deu? R$987,00, gente. Pelo amor de Deus! O item que eu fui atrás é a nova base da... Olha, eu ganhei um brinde! Uma necessaire da Fenty Beauty. Mas ó, o item que eu queria era a nova base da Nars, que eu já tinha ouvido falar muito, principalmente lá fora. Chegou aqui no Brasil, eu não podia ir no evento de lançamento, aí eles não me mandaram nenhuma base mesmo. E aí, fui atrás, né? Vi um monte de gente falando na live que eu fiz aqui no YouTube, vocês pediram muito pra eu testar, então fui atrás. Vocês pediram pra eu testar também o corretivo da Dior, né? Mas não achei. Tava esgotado, inclusive no site tá esgotado, mas eu vou ficar de olho, tá? Porque eu quero comprar. Deixa eu ver esse brinde que eu ganhei. Parece ser uma boa necessaire, viu? Tá com enchimento aqui dentro, mas olha... Gostei da necessaire. Cabe bastante coisa aqui dentro. É uma ótima necessaire pra levar make, assim, maquiagem, pincel, enfim, em viagens. Amei! Vou mostrar minhas comprinhas primeiro e depois eu testo tudo com vocês, tá? Ou será que eu vou mostrando e vou testando? Vou mostrando e vou testando, né? Pra gerar aquele suspense pra você ficar até o final do vídeo. Essa nova base da Nars tá fazendo o maior sucesso porque ela é uma base com ingredientes de skincare, então ela também ajuda a tratar a pele. E ela é uma base, assim, pelo que eu vi, de cobertura mais natural, assim, um acabamento natural, uma cobertura média, mas que você pode construir camadas. Ela é... Parece pequena, né? Comparada a outras bases, mas ela é mais larguinha. Eu acho que ela tem 30ml, normal, igual as outras. O nome se chama Light Reflecting Foundation. Light Reflecting Foundation. Eu coloquei naquele site Findation pra descobrir o tom da minha base, né? Na loja a gente consegue testar, então eu consegui testar e eu acho que vai dar super certo. E bateu, tá? A cor que deu no site com a cor que eu testei lá na loja e tal, deu super certo. Eu comprei a cor L4 Dalvile... Dalvile... Ah, sei lá. Diz que a fórmula dessa base, como se ela tivesse ingredientes que suavizassem as imperfeições da pele, inclusive de textura, vermelhidão, igualando tons da pele. Então é uma base que tá fazendo muito sucesso. Além de ela ficar muito bonita na pele, pelo que eu vejo, né, nos vídeos e vejo a galera falando e tal, ela tem essa pegada de skincare que é super importante, que tá super em alta hoje. Vocês sabem que eu tenho rosace, então vários lugares do meu rosto fica mais vermelhinho e tal. Então vamos ver se disfarça a vermelhidão também. Tem 34 tons aqui no Brasil, o meu não é o mais claro. Ah, e diz aqui que melhora visivelmente a luminosidade da pele após 6 semanas de uso diário, mesmo após a remoção da maquiagem. Impressionada. Babado, né? Tá cada vez mais em alta maquiagens com ingredientes de skincare. Que tenha, né, essa proposta de também cuidar da pele. Ó, é uma base bem líquida, inclusive ela é divulgada como uma maquiagem que parece pele. Diz que ela é respirável. Tá em alta esse negócio agora, que as bases são respiráveis, de longa duração. E promete também fortalecer a barreira da pele. Babado, gente. Simplesmente babado. Ah, o preço, né? Quanto eu paguei? 315 reais. Ela ficou um tiquinho mais bronzeada. Poderia ser um tom mais clarinho, talvez. Mas eu gosto também, não gosto de parecer um fantasma, sabe? E aí eu desço um pouquinho aqui pro colo, pra igualar e ficar bom. Ela tem um acabamento muito bonito, viu? Ela não fica extremamente seca na pele, comparando um lado com o outro. Ela tem aquela cobertura mais natural mesmo, uma cobertura média. Eu não vou passar mais base, aquela que ela diz que constrói camadas, né? Eu não vou passar mais, porque eu gosto assim. E aí é só eu vim com um corretivo aqui na olheira, por exemplo, que precisaria, né? De mais cobertura em alguns pontinhos. Mas ela fica muito bonita na pele, viu? Realmente, olha só, até no vídeo dá pra ver, né? Disfarça realmente as imperfeições. E não parece, sim, fora que tá um pouquinho mais escuro, mas não parece que eu tô de base. Top! Eu gostei, viu? Vou passar aqui no outro lado. Olha, eu trouxe a base um pouquinho mais pra baixo e ficou ótima. E eu peguei um bronze, maldivas! Um pequeno, tá? Bronze. E, ó, trouxe aqui pro pescoço, igualou, ficou ótimo. Eu gostei, vocês gostaram da cor? E eu não fico tão branquela! Gente, mas a base é muito bonita, né? Caraca! Ela deixa a pele mais radiante, mais iluminada. Olha, realmente vale o hype, hein? Tô impactada. Pessoalmente, e na câmera, assim, na tela que eu tô vendo de retorno, ela tá muito bonita. Muito! Tô me amando aqui. Nars deu o nome nessa base. Pau! E ela tem exatamente o que eu gosto, que ela... Você não sente que você tá de maquiagem, que você tá de base. Ela tem uma camada fina. Ela é leve, fluida, mas ao mesmo tempo dá essa cobertura que a gente gosta, sabe? Uma cobertura média, nem leve demais, nem pesada demais. Perfeita! Arrasou! Valeu a pena! Valeu os 300 reais que eu gastei. Glória! Eu passei um tiquinho de corretivo aqui, usei esse da Nars, que é maravilhoso. Na cor Light 2.5 Creme Brulé. E agora eu vou testar o segundo item que eu comprei na Sephora, que era uma coisa que eu já queria, ó, há muito tempo. Das vezes que eu fui, não tinha. Tava esgotado. E dessa vez tinha lá de bandeja, de sobra. Mas mesmo preço, não tava na promo. Que é blush cremoso da Fenty Beauty. Acho que por isso que eu ganhei. Comprei, sei lá, um valor acima de X reais. E um item da Fenty Beauty e ganhei a necessaire. Acho que foi por isso, não sei. Esse daqui foi 175 reais. O nome se chama Chicks Out Freestyle Cream Blush. E eu comprei na cor 02 Petal Popping. Eu gostei do tamanho dele, que ele parece que é miniatura, né? Pequenininho. E olha só, eu comprei essa cor aqui. Bem coralzinho. Eu vou passar com a esponjinha pequenininha. Ou será que eu passo com o pincel? Eu vou passar com o pincel. E aí depois eu dou um acabamento com a esponja. Será que vai ser bom? Gente, eu tô pasma com a minha pele. Gente, olha isso. Olha essa pele. Essa base tá babado, viu? Caraca. Vai ficar pau a pau ali com a Shiseido. A base da Shiseido que eu gosto. Que é também aquela mais hidratante. Cara, apaixonada estou. Então vamos para o blush. Ele parece... Não é cintilante, não. Acho que não. Ixi, ele é bem clarinho. Eu devia ter testado lá na hora. Eu vi a cor. Que lindo. Vou levar essa. Que os outros eram mais fortes. Não, mas ó, esfumando... Ai, ficou fofo. Gostei, gostei. Vou pegar minha própria esponja da base. E aí eu dou um acabamento assim, ó. Cara, achei lindo. No começo eu não tava gostando. Achei ele claro demais. Mas aí esfumando, dando um acabamento assim com a esponja. Fica muito lindo. Super naturalzinho, né? E o legal é que você consegue dosar a intensidade da cor. De acordo com a quantidade de produto que você passa, né? De camadas, enfim. Posso vir aqui e aplicar mais um pouco. Pra ficar com mais cor. Uma cor mais intensa. Ai, eu amei, viu? Muito lindo. Tá muito lindo esse blush. Gente, olha essa pele, gente. A pele de milhões. Meus novos produtos favoritos. Todo vídeo que eu tô gravando ultimamente, que eu testo algum produto diferente que eu amo muito, eu tô falando... Ai, meu novo produto favorito. Nossa, eu amei. Eu testei esses dias uma base da L'Oreal, que eu não sei se vai o vídeo antes ou depois desse que vocês estão assistindo. Falei, gente, minha nova base favorita. Já gravei um vídeo, já testei ela outros dias, já tava apaixonada agora. Ferrou, porque veio essa da Nars e quebrou com tudo, né? Valeu, viu? Valeu R$175,00. Maravilhoso. Próximo produto é de uma influencer, que vende na Sephora, que é Mari Maria Makeup. Vocês me pediram muito pra testar o pó solto, tanto da Bruna Tavares quanto da Mari Maria. O da Bruna Tavares não tinha, ele só tinha o pó compacto lá. E aproveitei que tinha o pó solto da Mari Maria Makeup e comprei pra testar com vocês. Está aqui. Eu comprei o Vanilla Puff. Várias pessoas me falaram que o pó da Mari Maria tinha vários tons, né? Putz, agora que eu vi e eu comprei o transparente, que era o único que tinha lá na Sephora. Eu queria testar um outro tom. O transparente é o Vanilla Puff, mas tem, pelo que eu tô vendo, sete cores do pó solto. Triste, queria ter testado, tipo, um tonzinho, o mais clarinho de todos, sem ser o transparente. Mas, enfim, vamos lá. O da Bruna Tavares eu comprei o mais clarinho, mas eu acho que ele não é transparente. Que legal! O furinho é da logo dela. Ai, gostei disso. Vou colocar um pouquinho aqui. Ele não tem aquela travinha, né? Mas eu acho que não faz tanta diferença, sabe? Eu comecei a analisar um pouco mais isso quando eu vou usar no meu dia a dia, se isso faz diferença pra mim ou não. Eu acho que acaba mais atrapalhando do que ajudando, sabia? Mas eu não sei, o que vocês acham daqueles que trava, assim, sabe? Pra não vir mais pó? Não sei. Acho que tanto faz, né? Enfim, eu vou selar um pouco com pó. Eu não quero passar muito pó pra não tirar a beleza dessa pele, desse vício bonito que ficou por conta da base, do corretivo cremoso. Então eu vou passar só um pouquinho aqui. Aqui, ó, que acaba acumulando. A base acumulou, mas acumulou pouquíssimo, tá? Ó, porque aqui eu tenho essa dobrinha, né? Essa pálpebra aqui, que dá uma caidinha, então ela acumula produto. Inevitável. Mas eu vou só sentir primeiro o pó. Nossa, ele é muito fino, viu? Muito, muito fino. Ah, o pó! O valor do pó, né? Deixa eu ver aqui... R$50,00 foi. O item mais barato que eu comprei foi esse. R$50,00. Concentrei o pó só aqui embaixo. Aqui na pálpebra, eu vou passar só com o pincel. Mentira, não vou não. Vou passar com isso também. Vou tirar o excesso. E agora só com o pincel, eu vou passar em alguns pontos estratégicos, assim. Bem de leve. Como ele é bem fininho, ele fica mais natural. É só você não passar uma quantidade tão grande, não fazer aquele efeito baking, que é o que eu faço aqui, né? De concentrar bastante pó pra não acumular. Mas, cara, deu uma matificada, assim, na pele. Mas em alguns pontos ainda tá com aquele vício bonito, hein? Ai, que lindo! Gostei bastante do pó da Mari Maria. Eu só queria ter testado uma outra cor. Tipo, uma cor mais clarinha, que tivesse só um tonzinho de cor, sem ser o transparente. Mas eu curti, achei ele bem fininho. Achei que ele não esbranquiçou minha pele. E deu a matificada na medida certa. Arrasou, Mari Maria! Valeu também meus 50 reais. O quarto item que eu comprei é da Kylie Jenner. Meu primeiro item que eu comprei da Kylie Jenner aqui no Brasil, sim. Chegou, vocês viram, né? Vocês devem ter visto. Cara, eu fiquei muito feliz. Era uma coisa que eu não imaginava que viria tão cedo pra cá, sabe? Eu achei que, por exemplo, sei lá, Huda Beauty iria vir antes do que Kylie Jenner, por exemplo. Mas, enfim, sensacional. Os preços estão um pouco salgados, né? Mas normal. De marcas de fora que vêm pra cá, eu acho que tá mais ou menos no preço. Esse daqui, eu comprei o bronzer. Por quê? Eu já tinha um bronzer da coleção antiga. Mas vocês vão reparar a diferença de tom. Esse daqui eu comprei pelo site. Eu errei muito, assim, no site parecia que tava uma cor ok. Quando chegou, é uma cor bem pigmentada, assim, bem mais escura, né? Do que eu deveria usar. Então, eu comprei pra testar a nova fórmula. Porque mudou a embalagem, mudou um pouquinho de fórmula também. E pra ter o meu tom certo do bronzer da Kylie Jenner. Eu achei que valeu a pena, tá? Porque o bronzer custou 169 reais. É um produto que vai usar muito. O batom, eu achei caro. É que eu não dou muita bola pra batom. Eu acho que é o item de maquiagem que eu menos curto comprar, sabe? O batom sozinho tá 159 reais. Então, entre pagar 159 em um batom e 169 num bronzer ou num blush, que é o mesmo preço do blush, eu prefiro pagar... Opa, esse, né? No bronzer ou blush, entendeu? Mas é uma coisa... Um gosto pessoal meu. Comenta aqui embaixo. O que você prefere investir com esse valor? Batom ou blush ou contorno? Enfim, comenta. Quero saber. Então, vamos abrir. Eu comprei o tom mais claro que tinha, que é o 200 Tequila Tam. Ele tá um pouco menorzinho, ó. Vamos comparar as embalagens? Ele agora tá com uma embalagem fosca. E o Kylie Jenner escrito em prata, normal. Mas, ó, antes era brilhoso. Prata. A quantidade, ó... Antes vinha 11 gramas. Agora vem 10. Mudou só 1 grama. E aí, eu comprei o tom certo, ó... Antes vinha... Olha o tom que eu comprei, gente. Socorro. Vinha essa marca, tipo... De um negócio escorrendo. E, ó, comprei a cor certa, né? Agora sim. Burra, né? Fui burra. Fui mesmo. Ah, daí o negocinho escorrendo vem no adesivo... No adesivo, não. No plasticozinho que deixa aqui, ó... Pra não cair produto. Mas continua vindo com espelhinho e tal. Legal. Eu não curtia muito, realmente, a fórmula daquele contorno. Eu usava e tudo mais. Mas eu, olhando assim, eu acho que eu vou gostar mais dessa daqui. Eu vou aos poucos, né? Até porque eu já passei o blush. Olha, eu gostei do tom. Porque não tá ficando super, hiper, mega pigmentado. Tá indo aos poucos. Do jeitinho que eu gosto. Eu não gosto quando o produto é pigmentado demais. Porque aí eu tenho, tipo, com muito cuidado, assim, sabe? E quando vem com mais tons, aí vem os que são específicos pra pele mais clara, específicos pra pele mais escura. E aí a gente não precisa ficar nessa, né? Tipo, dosando a quantidade ou pegando muito pra poder pigmentar. Eu tenho agonia de passar bronzer depois do blush. Mania minha, tá? Nossa, eu amei esse bronzer. Vou usar mil vezes mais do que o outro, com certeza. É que o outro ficava muito escuro, né, gente? Olha que bizarra a diferença, né? Eu fui muito sem noção de comprar esse aqui. Ai, Jana, mas então por que você comprou? Porque eu fui trouxa. Mas viu, o kit que é lápis labial com batom, ele tá bem caro, 300 reais, mas é maravilhoso. Porque vem já os tons certinhos, sabe? O lápis correspondente daquele batom. Eu acho isso muito legal. Porque aí você consegue primeiro contornar, pra depois passar o batom, enfim. E aí, gente? É ou não é uma pele de milhões? Hum! Eu curti, viu? Achei que ela ficou muito boa. Eu tentei não exagerar de pó, então ela ainda tá com um glow bonito. Um glow não. Um vício bonito na pele. Não tá aquele seco demais. Também não tá branco. Porque tá com um leve contorno, um leve blushzinho. Ai, gente, eu curti, viu? Tô gostando dos produtos que eu comprei. Gastei horrores, mas pelo menos os produtos são bons, né? Pelo menos valeu a pena. O ruim é quando a gente compra um negócio e testa e é ruim. Ou a gente não gosta, ou não gostou da cor, enfim. Aí é chato, né? Agora a gente vai fazer valer esses 987 reais que gastei, entendeu? Quem que é louca de fazer uma coisa dessas? Pois é. Aí agora temos mais dois produtos. E os dois produtos são pra sobrancelha. E também são da Kylie Jenner. Eu não tinha nenhum produto pra sobrancelha da Kylie Jenner. Então eu pensei, vou testar. Não é mesmo? Aí eu comprei uma dupla que eu gosto muito de usar. Que é o lápis pra sobrancelha. Que na outra pontinha tem escovinha. E o lápis é bem fininho, olha só. Ele é bem fininho. Ai, meu Deus. Medo de ter comprado a cor muito escura. Eu tava muito em dúvida. Eu sou muito indecisa na hora de comprar produto pra sobrancelha. Assim, de escolher a cor, o tom. Então tava muito em dúvida entre, eu acho que era o medium brown. E esse que é o deep brown. E eu comprei o mais escuro, ó. Na outra pontinha vem a escova. E aí o outro item é o gel. É um gelzinho transparente pra passar. Olha que bonitinho na embalagem da Kylie. Ai, gostei. Eles vendiam também o combo. Mas eu não encontrei essa opção lá da cor que eu queria. Então eu comprei separado. Ó. Esse daqui que é o eyebrow pencil, né? O lápis foi R$129,00. E o gel transparente. Nossa, o gel foi mais caro. R$149,00. Quase uns trezentão aqui na dupla também, né? Mas vamos lá. Vamos testar. Primeiro, eu gosto de dar uma penteada. Porque aí eu consigo ver certinho onde precisa de... Cobrir as falhas. E aí depois a gente vem com o pincel socorro. Agora é a hora da verdade. Ai, gente. Acho que ficou bom, hein? Eu tô fazendo bem pouquinho. Não, gente. Ficou muito bom o tom. Ficou. Eu acertei, hein? Essa penteadinha também ajuda a esfumar o que você passou com o lápis. Ó, ficou bonita. Ai, gente. Acho que eu preenchi demais. A cagada tá feita. Vai ficar assim mesmo. Eu tentei dar uma esfumada. É o que temos pra hoje. Mas eu acho que ficou bom o tom, tá? Que eu comprei. Porque se eu tivesse comprado outro, acho que ele ia ficar mais pro tom do castanho, do marrom. E eu gosto com um fundo mais acinzentado. Então achei que esse tom ficou bom. Só que eu que pesei muito na mão. Passei demais, entendeu? Tem que ser coisa pouca. De leve. Ó, tipo desse lado. Que ficou mais natural. Mais bonitinho. Entendeu? Mas eu curti o lápis. Agora vamos testar o gel. O gel, gostei do aplicador. Que ele é desse aplicador tradicional. Porém um pouquinho menorzinho. Ideal pra sobrancelha. Olha, deixou a sobrancelha bem bonita. Olha, gente. Eu curti, hein? Esse lado ficou mais natural do que esse daqui, né? Porque eu acho que esse lado eu pesei mais a mão. Mas ficou bem bonito. Ai, eu gostei das minhas comprinhas. Valeu a pena. Tudo eu gostei, gente. Eu acho que a única coisa que eu fiquei triste foi de não ter comprado o tonzinho um pouquinho mais escuro do pó. Porque eu sempre fico com medo, né? De comprar. Só que como eu vi que tem vários tons, o que tem um pouquinho de cor, que é o mais clarinho de todos, eu acho que ia ficar perfeito. Porque assim, esse daqui, pra mim, acaba se tornando só mais um pó translúcido. Entendeu? Ele é muito bom. Ele é bem fininho. Mas como eu tenho bastante, pra mim não senti tanta diferença. Eu achei genial o furinho ser no formato da logo dela. Achei isso muito legal. Mas eu comprei mais realmente pra testar com vocês. O resto era coisas que eu tinha muita curiosidade de testar. Mas ó, uma pele de milhões, hein? Vocês gostaram? Comenta aqui qual foi o item que você mais gostou. O que você ficou com mais vontade de ter também. De comprar também. Que eu quero saber. Eu sempre fico curiosa. Gente, amei. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like, o comentário aqui. E compartilha com as amigas, tá bom? E não vai embora. Fica maratonando aqui os vídeos do canal. Tem vários, ó. Vou deixar um aqui pra vocês aqui do lado, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!